Olá, hoje apresentamos o Sentinel-3 da Cooler Master, um rato direcionado especialmente para jogadores gaming. Com um design ergonómico Palm Grip, o Sentinel-3 permite relaxar a mão, sendo esta uma característica bastante apreciada pelos fãs de gaming. Com um sensor avançado Avago S3988, o Sentinel-3 permite movimentos precisos e uma sensibilidade até 6400 tpi ajustado on the fly em 4 modos definidos para movimentos ultra-rápidos que asseguram a mira no alvo. Este rato dispõe ainda de 8 botões de fácil alcance e oferece a possibilidade de combinar as diversas teclas com a tecnologia Storm Tactics, permitindo assim programar os botões com uma função secundária, sendo esta uma característica também muito apreciada pelos jogadores. O Sentinel-3 é um rato de gaming, feito para durar com um tempo de vida útil estimado em 20 milhões de cliques. Outra razão que torna o Sentinel-3 de uma verdadeira arma de gamers, é o facto deste rato apresentar um sistema de peso regulável, composto por 5 pesos de 4,5 gramas que podem ser removidos ou adicionados, permitindo assim ajustar o peso de acordo com o gosto de cada utilizador. No que toca à sua construção, o Sentinel-3 apresenta um revestimento matte UV que lhe garante resistência e assegura mais durabilidade, prevenindo assim o desgaste da sua natural utilização. No topo do rato existe ainda um painel acrílico com uma iluminação RGB de 16,8 milhões de cores LED que pode ser programado e personalizado de acordo com o perfil de cada utilizador. Através deste sistema de cores, é ainda possível definir os perfis de EPIs e assim calibrar o rato sem ser necessário recorrer ao software. Aliando o design à performance, o Sentinel-3 apresenta-se como uma boa solução para jogadores com garra que procuram um rato confortável de recursos avançados. E aí E aí Tchau, tchau.